Baião Lorena, chegue pra cá Junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar No baião Lorena, agora Ficou tão gravinho Mas tão gravinho Nem liga pro sertão Eu já dancei, balancei Chamei pro sambicherem Mas o baião tem o quê Que as outras danças também Quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando Baião Ai, ai, baião Você venceu Mas no sertão ninguém lhe esqueceu Eu vou mostrar pra vocês Como se dança O baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Lorena, chegue pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só Me seguir Pois eu vou dançar No baião Ai, ai, meu baião Siga seu destino Você cresceu Já nos esqueceu Ficou tão gravinho Eu já cantei no Pará Toquei safon em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso eu quero afirmar Com toda comissão Que sou doido Pelo baião Ai, ai, baião Você venceu Mas no sertão ninguém lhe esqueceu Ai, ai, baião Siga seu destino Você já cresceu Já nos esqueceu Ficou tão canfino O baião Tchau, tchau Tchau, tchau